João, muito bem-vindos novamente ao meu canal aqui no YouTube E hoje eu trago pra vocês um vídeo de unboxing E também um vídeo de primeiras impressões sobre um tênis Como vocês podem ver, eu comprei esse tênis na Centauron Então novamente recomendo o site e também o aplicativo deles É um site seguro pra se comprar, chega rápido normalmente E também tem um bom preço Mas também recomendo dar uma pesquisada aí nas lojas virtuais disponíveis no mercado E também em lojas físicas, tá? É um tênis da Nike, modelo Revolution 5, azul escuro Esse modelo é indicado para corridas de alto rendimento Pra quem faz academia Ele chegou aí num prazo de 3 a 4 dias, então foi bem rápido Então o site, tanto o site quanto o aplicativo da Style, eu recomendo a compra, tá pessoal? Vou posicionar aqui a câmera num lugar melhor pra mim fazer o unboxing Eu já abri aqui previamente a embalagem aqui Do lado pra ficar mais fácil, tá? Só um instantinho Já posicionei a câmera aqui num lugar melhor Eu vou tirar aqui do plástico agora Vocês podem ver um plástico normal Aqui é um plástico normal Só pra dar uma proteção aí pra caixa Aqui é a caixa da Nike Uma novidade Aqui é o nome do modelo, tá? Pra vocês quiserem dar uma conferir Aqui o código de barras, tá? Nike Revolution 5, eu uso o número 41 Tirei aqui na embalagem É uma surpresa pra mim A caixa não veio com rasgo aqui Normalmente quando eu compro na Centauro Eu sempre venho com rasgo aqui do lado Ou aqui no meio Mas dessa vez a caixa veio intacta Dá pra entender que é por causa do transporte, né? Mas isso nunca foi problema pra mim Porque o tênis sempre veio em perfeitas condições, tá, pessoal? Vou abrir aqui a caixa Aqui o tênis, pessoal Tirei aqui da caixa Pra vocês verem detalhes Azul escuro, tá? É uma cor que combina bastante aí Com muitas roupas Mas o primeiro contato aqui com ele Eu achei ele meio feinho, né? Tênis pra corrida, alto rendimento Normalmente não é bonito Eu fiz agora um último boxe Também era um tênis pra corrida Pra alto rendimento Mas era um tênis já mais bonito Um design mais bonito Mais casual Ou seja, dava pra usar no dia a dia Já esse eu, no primeiro contato Achei ele meio feinho, tá, pessoal? Mas o tênis pra corrida Normalmente é feio, tá, pessoal? É... Como vocês podem ver aqui, ó Na sola Running Que diz aí mais uma vez Que é um tênis pra corrida Pra alto rendimento Vocês podem ver o solado dele aqui, ó Solado diferente Mas aparentemente Parece ser muito confortável, tá, pessoal? Vou calçar ele no pé Pra vocês dar uma olhadinha como ele fica, tá? Com a calça jeans Só dei outro par A tênis que é da Nike Como sempre vem, né? Padrão da Nike E como é da marca Nike, né? Dispensa comentários em relação à qualidade O material construído Mais uma vez O tênis é de boa qualidade Só de pegar, assim Já dá pra ver que vai durar bastante E também é muito confortável, né? Só na pegada, assim Pode ser que eu seja ganado Eu calcei o tênis aqui rapidamente Pra dar um feedback Meio que superficial pra vocês Bom, em relação à aparência Realmente eu não gostei É um tênis meio feinho mesmo Mas é um tênis muito confortável Ou seja, pra você que faz corrida É um tênis que vai te servir bastante, tá, pessoal? Em relação ao tamanho Bom, nunca tive problema Em relação ao tamanho Com a marca Nike Todos os modelos da Nike Eu nunca tive problema nenhum Com essa um tamanho Ou seja, esse modelo também Ficou certinho no meu pé E o calço 41, tá, pessoal? A cor A cor eu gostei bastante É um azul escuro Então é uma cor que também Não suja muito E também combina com bastante roupa, tá, pessoal? O conforto Eu calcei aqui Então o conforto Eu posso dizer que é muito bom Posso dizer que ele seja desconfortável Com o tempo de uso, né? Mas no primeiro contato Ele é muito confortável, tá, pessoal? Bom, em relação à qualidade Do material construído É muito boa Só de pegar e de calçar Já dá pra ver Que é um excelente tênis De material Ou seja Marca Nike Despeço comentários Em relação à qualidade De material construído, tá? E também no acabamento É um tênis muito bem acabado, tá, pessoal? O preço Preço Se eu não me engano Eu paguei os 200 reais nele Então não é um tênis tão caro Ou seja, é um tênis que vale o investimento Pra quem procura fazer corrida Esporte Combinação com roupas Bom, pra você que não liga muito pro visual Ele vai combinar com bastante roupa Entre aspas, né? Pela cor dele Mas o modelo em si dele Eu achei ele meio feio, tá, pessoal? No pé Bom, se é fácil de achar Bom, é bem fácil de achar Qualquer loja física Ou loja online E você vai conseguir achar facilmente, tá, pessoal? Eu vou calçar daquilo no pé Pra vocês dar uma olhadinha como ele fica E você vai conseguir achar facilmente, tá, pessoal? 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 E você vai conseguir achar facilmente, tá, pessoal?